O acidente é envolvendo três veículos em Poço Fundo. As vítimas são do interior de São Paulo e tinham trabalhado na festa do Peão em Campos Gerais. Testemunhas relataram que o motorista de um dos carros chegou a dormir ao volante. Dá uma olhada. O helicóptero do corpo de bombeiros foi acionado para o resgate das vítimas. O grave acidente aconteceu na MG 179, entre Poço Fundo e São João da Mata. A batida envolveu três veículos. Segundo testemunhas, o Fiat Uno, que seguia sentido São João da Mata, tentou ultrapassar um Onix e bateu de frente com o caminhão carregado com um courino, na direção contrária. O motorista do caminhão de 63 anos contou que ao fazer a curva, se deparou com o carro na contramão e não conseguiu evitar a batida. Com impacto, o veículo saiu da pista e caiu em um buraco. O Uno era dirigido por Sérgio Augusto Godói, de 50 anos. Ele não resistiu e morreu no local. Carlos Daniel de Moraes Araújo, de 22 anos, e Cauã Henrique de Paula, de 23, também estavam no mesmo carro e não resistiram. As vítimas são do interior de São Paulo. Outros dois passageiros foram socorridos em estado grave para o hospital de Poço Fundo. Uma das vítimas contou que o motorista do Uno chegou a cochilar, já que havia trabalhado por quatro noites na festa de peão em Campos Gerais. De acordo com a polícia, um dos passageiros estava sem cinto de segurança e foi lançado contra outro veículo. Já os ocupantes do Onix não se feriram. Olha, que susto, hein? Meu Deus do céu, que tristeza. As pessoas saíram do interior de São Paulo para trabalhar aqui no nosso...